Boa tarde pessoal! E hoje, no dia 28 de setembro de 2024, nós do Grupo Beleza Madura estamos aqui nesse lugar incrível! Olha só que enfeite nesse lugar para a festa da primavera para animarmos a festa da primavera no Lar Amor de Vó! E hoje o Grupo Beleza Madura conta com o Gustavo Lima E uma salva de palmas para o Gustavo! A minha amiga Toninha Félix, uma salva de palmas para o Gustavo! O meu amigo Nelson Pastor, uma salva de palmas para o Gustavo Lima! Hoje a nossa câmera o ama, é a minha filha da Paula, que está aqui E uma salva de palmas para o Êndia Proprietária, os meninos que estão aqui! Por isso que o Alimco aqui, né? As vovós! As vovós! Vem para o vídeo com a gente! A Daniela! O que é a música que está aqui no canal? A Daniela! A minha filha do Alimco aqui no canal? A minha filha da Paula, que está aqui no canal? A minha filha do Alimco aqui no canal? Pegue o sol, no horizonte dessa estrada, eu nem sei mesmo quem sou, nessa pauta de carinho. Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho, e onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que num atalho, num sorriso, aconteça uma vida, e vou achar, num toque no destino, Filho de um olhar, tem medo de amar, não vou deixar de ser um sonhador, pois sempre vou encontrar, no fundo do sono, o meu grande amor. Filho de um grande amor, aprendi a ser um sonhador, Vou abrir meu coração, pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. E vou achar, num toque no destino, o brilho de um olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sempre vou encontrar, no fundo dos meus sonhos, O meu grande amor, o meu grande amor, o meu grande amor. Obrigado, 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 valeu. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal